Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 4 de novembro Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas visto que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, regozijaivos, para que também na revelação da sua glória exulteis cheios de júbilo. Filho meu, não menosprezes a correção do Senhor, nem te desanimes, quando por ele és repreendido. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E aí E aí